E aí, a Fica 6, a única polêmica que eu devolvido é essa. Lá vem Flamengo, querendo o terceiro, pra terminar bem o jogo. O Arrascaeta de bicicleta! Minha bolera e canotá, é espontado de mim. Mários olhos se brigam, por raiva e arruma-tou. Minha bolera e canotá, é espontado de mim. É espontado de mim. É golaço de Arrascaeta!